Beleza! Pera aí, pera um pouquinho, pera pra juntar lá. Bom, deixa eu ficar aqui pra poder fazer o vídeo melhor, senão eu não consigo. Música Parece que a entrada é ali atrás. É isso mesmo. Nós passamos por baixo do viaduto aqui. A saída é aqui por trás. Não gosto de passar nesses lugares sujos, senão porque é aqui que fica a sujeira que fura o pneu. Não gosto mesmo. Música 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 Bom, pessoal. Pera aí que saindo agora, puxando o comboio, estimulando a galera pra poder acompanhar. Você tá aí também acompanhando a saída do pessoal com destino às cachoeiras de bonito aqui em Pernambuco, hein? Beleza? Beleza? Você tá aí acompanhando a galera sair. Música E nós também. Música Vamos lá. Vamos embora, galera. Pior que o dia tava lindo, lindo, lindo e de repente já fechou. Um dia fechado, ó. Um dia fechado. Né? Isso pode ser um problema aqui porque eu não coloquei a câmera no case. Olha aí, ó. Esse casal top aí, ó. Ó. Passeando aqui. Junto com a branca nave aqui, Diogo, sua navegadora. Olha aí. Que massa. Buracão aí, ó. A bordo da sua N-Max. A N-Black. Fazendo história. Olha aí, ó. É isso aí, galera. Olha aí. Massa, né? Casal top 100, ó. Olha aí. Olha aí. Olha aí, ó. Olha aí, ó. N-Black e a branca nave. Uhul! Valeu! Olha lá. Olha aí, galera. Coisa linda aí, ó. Show de bola, né? Muito massa. Vamos embora. Vamos copiar aqui. Chegar na nossa posição. E pegar essa galera toda animada aqui, saindo aqui da BR-232. Entramos aqui com destinação a bonito. E eu convido você a nos acompanhar. Beleza, galera? Vamos simbora! Aqui à frente, o Paik das Scooters. E um pouquinho mais à frente, Rafael Cantarelli. E anda aí o comboio. Beleza? Vamos simbora! Por enquanto é em fila única, fila indiana. Se encaixou? Querendo sair, né? É a vibração. Mexe na tampinha, a trava dela tá quebrada. Aí ela abre. É como eu tenho sempre dito, né, galera? A camerazinha nossa aqui é uma câmera de hobby. De registros, assim, amador, né? E fazer esse monte de registros igual nós estamos fazendo aqui o dia inteiro. A vestinha torando, filmando. Aí tem hora que ela não aguenta, né? Esquenta demais. Principalmente quando ela tá dentro do case. A prova d'água. Que aí ela esquenta muito. Quando tá no case, mas tá chovendo, a água resfria o case, que por sua vez resfria o interior da câmara. Mas aí é aquele lance, né? Chove, para, chove, para, chove, para. E quando para de vez, e o solzão lascando o lombo da câmara, aí ela vai esquentando, esquentando. E a gente nem percebe, ela tá desligada, a gente perde tomada de imagem. Mas faz parte, beleza? Faz parte. Não tem, não tem como ser muito diferente, não. A não ser que seja tudo muito profissional, né? Aí tudo bem, né? Aí realmente é outro mundo. Não é nosso caso, né? E nem queremos que seja. Afinal de contas, isso é o nosso hobby. Beleza, galera? O trânsito aqui, pelo menos próximo a Bezerro, tá mais intenso. Então, um comboio desse tamanho fica mais difícil. Se a gente conseguir ultrapassar caminhões, a pista aqui é simples, uma mão em cada sentido. Então, tem que realmente ir copiando aí com tranquilidade. E sempre ligado nos buracos. É, muito bonita essa frente aí, né? Ah, é um castelo, galera. Olha aí. Olha aí, galera. Que massa esse castelo. Muito massa, né? Maneiro demais. Vamos fazer uma foto aqui. Vai ficar massa, hein? Olha aí, galera. Que benção, hein? N site aí dá um espaço. Dá um espaço. Dá um espaço, dá um espaço que ele está aqui, dá um espaço. Dá um espaço. Aí deu, né? Desce, amor. Vai fazer o drone? Oi? Acho que eu tirar o mais forte é melhor. Oi? Tiro. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí